Dica de livro Pedra no Céu, autor Isaac Asimov, editora Aleph A Terra é um planeta periférico. Milhares de anos no futuro, os terráqueos vivem em um mundo ignorado. E o império intergaláctico ridiculariza a ideia de que agora esse planeta, radioativo e inabitável, teria sido o berço da humanidade. O alfaiate aposentado, Joseph Schwartz, desfrutava de uma pacífica caminhada de verão quando foi surpreendido por um acidente em um laboratório nos arredores. E ele foi involuntariamente transportado para milhares de anos no futuro. E é aí que ele chega nessa terra marginal e abandonada, cuja superfície é praticamente toda inabitável. O livro é originalmente de 1950 e esse foi o romance de estreia de Isaac Asimov. Uma forma deliciosamente simples e objetiva de adentrar pelo universo de Asimov. Fica a dica. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para curtir todas as dicas de livro toda quarta-feira. E persiga-nos pelas redes sociais. É tudo coxinha nerd. E acompanhe sempre nossas postagens sobre livros lá no Instagram, pela hashtag coxinha books. Beijos e até a próxima. Tchau!